Aô seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos a mais uma edição do nosso canal, galera. É, temos novidades pra vocês aqui, ok gente? Então, se você não é inscrito, peço a vocês que já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, ativa aquele velho sinêco das notificações, deixe o seu joinha e não se esqueça gente, compartilhe esse vídeo, ok? Para alcançarmos também mais pessoas aqui na plataforma, né gente? Vale ressaltar que eu adoro quando vocês comentam aqui embaixo dos nossos vídeos aqui no canal, ok galera? Então sejam aqui muitos bem-vindos e vamos que vamos pra fofoca aí saber o que está rolando aí nos bastidores aí de A Fazenda 15. Vem que vem comigo! Galera, temos novidades pra vocês aqui, ok? Se vocês, vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal, né gente? Já faz algum tempo, então o público, né? Vale dizer que o público está bastante empolgado aí pra estreia de A Fazenda 15, né? Por isso a Record TV segue correndo contra o tempo, né gente? E colocando alguns detalhes em andamento, inclusive a direção já fechou os contratos com todos os participantes. Sim galera, vários setores aí da emissora já estão bastante, digamos que agitado com a próxima edição aí do reality show rural aí em A Fazenda 15, galera. Então eles prometem aí um formato um pouco diferente, né? Pra que venha animar o público, né? Venha deixar o público aí bastante empolgado aí com essa atração, galera. E vale dizer que a novidade e a mudança que foi feita aqui dentro do confinamento é essa, gente, né? O pai, o Tik Tok vai entrar aí, são oito participantes, ok? A dinâmica vai ser basicamente assim, gente. Dezoito participantes serão selecionados, no caso já estão, todos os dezoito assinantes já assinaram o contrato, ok gente? Vale lembrar isso aí, que os dezoito participantes já assinaram aí os contratos com a emissora, né? E já estão aguardando pra ficar confinado aí no hotel já, galera. Então, eles já estão todos cientes que vão entrar dentro do confinamento. Agora, gente, vale dizer também que, né? Voltando aqui ao assunto da dinâmica do pai ou o Tik Tok, né? São oito pessoas que vão entrar dentro do pai ou o Tik Tok. Assim, pra disputar a sua vaga, né, gente, pra participar, pra entrar definitivamente aí no reality show a Fazenda 15. A dinâmica basicamente funcionará desta forma. Quatro pessoas serão selecionadas, né? Das oito que entrarem no pai ou o Tik Tok, essas quatro pessoas serão selecionadas e entrará dentro do confinamento definitivamente pra disputar aí o prêmio de um milhão e meio de reais, ok? E as outras quatro que o público não decidir que vai entrar, infelizmente, voltam pra casa aí com as suas bagagens. Então, galera, ficou bastante claro aí, né? Porque, tipo assim, são dezoito pessoas que vão entrar, né, gente? Dezoito pessoas já vão entrar direto na sede em Itapcirica da Serra e mais quatro vão entrar pelo pai ou o Tik Tok, ok? Formando aí um total de vinte e duas pessoas, ok? Então, dezoito mais quatro, vinte e dois. Né, gente? Então, é isso aí, galera. Vai ser basicamente isso. Foi essa mudança inédita que a Record tomou aí, né? A mudança essa que pegou todos de surpresa e que gerou também mais empolgação nas pessoas. Porque com oito pessoas dentro do pai ou o Tik Tok, né, galera? Fica um negócio bacana, assim, porque era acostumado eles trabalhar com apenas quatro pessoas no pai ou o Tik Tok, né? E agora eles decidiram trabalhar com oito pessoas pra colocar quatro dentro do confinamento em vez de duas, né? Então, bacana, né, gente? E vai escrevendo aí, fica atualizado conosco aqui porque estaremos cobrindo aí tudo de A Fazenda 15 aqui com vocês, ok? Valeu, até a próxima e te obrigado!